O que é? Cadê minha Moringa? Cadê minha Moringa? Cadê minha Moringa? Olha aqui O que você comprou pra mim? Pô, você não pediu nada, eu não comprei nada Dá tudo aí, tá? O que é isso aí? O que é isso aí? É meu retrato? Eu tô feio ainda, ó Sou eu que tô aí, Oma Você? Nem parece É uma sombra só Sombra? Não, tá não Não tem nitidez Claro que tem, Oma Agora que tá melhorando Agora Agora que tá aparecendo o seu rosto Agora Então, ó Colocou a Moringa em forma de colônia É A Minha Colônia Da Jequiti Olha lá nós dois, ó Lá no espelho, ó Você vê? Aqui? É igual no espelho? É É É Esse pedacinho aqui? É, Oma Olha eu aqui do tchau pra você, ó Mas tá tão pequenininho que eu não sei o que você Deixa eu olhar por aqui na Bola lente O que você tem de ganhar no Brasilana? É Arranjou o emprego, posto da minha mãe É Eu tô queimado de sol, hein Você? É É Tô queimado, peguei só a besta hoje Foi? Foi Você foi pra praia? Serviço social Passou lá no metro Eu adiantei de bicicleta Fude pra praia de bicicleta Voltei de bicicleta Cuidado aí Você que pensa em bicicleta É que você trata perigosa Não, não tem perigo, não Não tem perigo, não Não tem perigo, não Você anda só na ciclovia, né? Ciclovia Ciclovia, né? Ciclovia, né? É Tem raiva de você, né? É É bonitinho esse negócio aqui É